Então, falando de proteína animal dentro da confeitaria, quando a gente pega qualquer receita e qualquer coisa que a gente queira consumir, que não tenha esse conceito de ser alguma preparação sem proteína de origem animal, normalmente é cheio de derivados de leite, como leite condensado, creme de leite, enfim, o próprio leite e todos os ingredientes com leite. Então, os acompanhamentos, chocolate ao leite, enfim, toppings com leite, enfim, é tudo bem difícil de a gente ter uma opção sem leite fora de casa. Hoje em dia, a gente tem muita gente fazendo esse movimento e trazendo opções para quem realmente não tem tempo de preparar e tem gente trabalhando em cima disso e vendendo, enfim, cada vez mais eu recebo aqui da região de Jundiaí, pessoas de Jundiaí, que vêm desenvolvendo cardápios, inclusive com preparações dentro da confeitaria. E aí eu queria fazer um parênteses também, porque tudo dentro da confeitaria é com muito açúcar também, né? Então, a gente tem que também pensar nesse equilíbrio, porque açúcar em excesso, mesmo sem uma preparação sem leite ou sem ovo, a gente tem, né? Tem os pontos negativos, porque açúcar em excesso, enfim, desequilíbrio, microbiota intestinal, inflamatório, né? Enfim, é um excesso desnecessário. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Em alternativas mais saudáveis para dar o sabor, né? Para dar o resultado do sabor doce, né? Só que de uma forma mais saudável. E o ovo dentro da confeitaria, ele tem um papel bem importante, né? Principalmente quando a gente vai fazer bolos, enfim, a gente quer dar maciez, errar uma massa, dar estrutura, né? Então, é bem desafiante, né? Quando a gente vai entrar numa confeitaria, a gente não vai usar esses ingredientes. A gente não vai usar o leite, que tem a finalidade de tornar a preparação mais... Tem o sabor, tem a gordura do leite, né? Então, ela contribui com o sabor. Os ingredientes à base de leite, eles são bem doces, né? Então, vai fazer um recheio com creme de leite, ou com leite condensado, por exemplo. Então, ele é bem doce. E as pessoas se acostumaram, né? Com esses sabores, né? Muito, muita gordura, que é palatável. Muito açúcar, que é super palatável. A combinação de açúcar e gordura, né? Essa combinação, as pessoas se condicionaram a achar isso delicioso, né? E aí, a gente tem que entender que essa combinação de açúcar com gordura, né? Não é uma combinação inteligente, né? Não foi... Quem criou isso? Não foi Deus que criou. A gente não tem essa combinação na natureza. Isso não é natural. A gente criou e a gente acha que isso é saudável, que deve fazer parte do dia a dia. Por que eu falo isso? Porque é verdade, assim, eu vejo o hábito, né? Muito ainda enraizado. As pessoas precisam ter esses ingredientes e precisam ter preparações à base disso. Enfim, e acham isso gostoso, né? E aí entra aí, tem todo um processo de tentar resgatar a percepção de sabores que se perde muito, né? Porque a gente fica, a gente cria barreiras de percepção de sabores que a gente está com um grau de toxicidade alto, por exemplo. Então, a gente, às vezes, acha que aquela preparação nem é tão doce, mas ela está extremamente doce, porque a gente perde percepção. Enfim, tem todo um processo que deve ser feito antes, né? É para a gente acostumar a perceber sabores, né? Sabores da natureza.